É isso? Sim. Eu estou apresentando para vocês. 184, 185, 186. 186, 186, 186, 187, 186. Não, Língora. É isso, gente? Isso. Então, vamos lá. O 184 é aquela que pede para a gente calcular as porcentagens, né? Do João e do Felipe, das despesas dele em relação ao salário. É isso? Aí o Pablo deu a ideia de a gente somar todas as porcentagens, não foi? Para poder calcular uma porcentagem só de cada um dos meninos aí. Então, vamos lá. Primeiro é João, né? Vamos lá. Deixa eu escrever a letra A aqui. Vamos lá. Despesas do João. Então, 25% mais 25, né? Mais quanto? 8. Mais 5. Mais 4. Mais 10. Um total de 77%. Aí... Meu Deus do céu, gente. Aí a gente calcula 77% de 3.500. Para isso, a gente tem que fazer 77, perdão. 3.500 vezes 77, dividido por 100. O que é que é o João? Não está fazendo nada o bichinho, cara. Desespero danado. Vamos lá. 3.500 vezes 77. Dá quanto, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Então, 77 vezes 3.500. 269.500. A gente vai ter que dividir por 100. É só tirar os dois últimos zeros. Vai dar em reais. 2.695. É isso? O total de despesas do João. A gente vai fazer o do Felipe agora. 20 mais 28. Mais quanto? Mais 6. 8. Isso dá 78%, né? Aí a gente vai calcular 78% de 3.500. Então, o mesmo esquema. 3.500 vezes 78, dividido por 100. Aí, vamos lá. Aí, vamos lá. 3.500 vezes 78. 730. 273.000. E dividido por 100, vai dar igual a, já vou mudar em dinheiro aqui, 2.730 reais. Professor? Oi? É só tirar dois zeros que tiver atrás. Quando eu dividir por 100, sim. Aí, vamos para a letra B, né? A letra B está dizendo, se João economizar esse dinheiro que sobra, quanto ele terá ao final de 12 meses, não é isso? Então, primeiro, eu tenho que fazer 3.500. Menos o quanto ele gasta por mês, que é 2.695. Vai me dar 500, 805 reais, é isso? Isso. 805 reais. Eu vou ter que fazer... Uma multiplicação por 12. 12, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos colar rapidinho. 805 vezes 12. 9.660 em um ano. 9.660 em um ano. Isso é quanto ele economizaria em um ano. Isso? Sim. Às vezes, a gente precisa escrever alguma resposta. Ele terá, né? Ele terá 9.660 reais. A Inácer está perguntando em quanto tempo o Felipe precisaria juntar Para ultrapassar esse valor que o João economizou em 12 meses Então vou ter que fazer 3.500 menos 2.730 Que é o quanto o Felipe tem de despesa Que dá um total de R$ 770 R$ 770 Então pessoal, ele tem que ultrapassar os R$ 9.660 Então vamos começar, em 12 meses De R$ 770 Após 13 meses Vamos lá R$ 9.240 Em 13 meses ele teria R$ 10.010 R$ 10.010 R$ 10.010 R$ 10.010 Então vamos à resposta da questão Lê a pergunta, né? Nessa mesma situação, guardando que sobra mensalmente Do seu salário, após quantos meses a quantia depositada por Felipe Terá ultrapassada quantia que o João vai depositar em 12 meses? Vamos botar após 13 meses, né? Sim Após 13 meses A D é uma resposta pessoal, né? Pede para vocês conversarem em casa, com seus pais Para saberem se há o planejamento ou não A despesa mensal Alguém quer que volte lá em cima? Sim, pelo menos, sim? Estou fazendo a chamada enquanto isso Que eu já vou liberar vocês por recreio Quando voltar Estou fazendo a chamada enquanto isso Espera aí Jogo rápido, tá? B Quem foi chamado pode ir saindo? Pode, pode Atenção aí Adriele, tá aí? Bruno Presente Carolina Presente César Presente Vem para mim aí, gente Giovana Isabela João Pedro Presente Julio César Presente Camille Presente Kathleen Kathleen Tá aí, gente? Claro, esse é o áudio Kathleen, não? Não Clara Clara, tá? Presente Larissa Laura Letícia Presente Levi Presente Luane Presente, Luane Tchau, professor Maria Augusta Presente Maria Eduarda Presente Marina Presente Matheus Matheus, não Micaela Nicole Nicole, tá aí, gente? Não Oliver Oliver É o Otavo Você que é o Oliver Pablo Pedro Pedro Eu dei um presente O maior demorou a abrir Presente Presente Thaísa Thaísa, tá aí? Não Tiago Presente Tiago 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 Tá aí Vitor Vinícius Yasmin Presente Daniel Souza Daniel Souza Tá aí? Não E Maria Vitória Também não Podem ir Para o recreio Gente Te Amor on e E Mot rally Obrigado.